Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou o professor Laércio e, neste vídeo, de maneira prática e objetiva, vocês vão entender o que são orações subordinadas adjetivas e diferenciar as orações subordinadas adjetivas restritivas das explicativas, beleza? Então, já se inscreva no canal, desce um like e vem comigo. Olha só! Quando nós falamos em orações subordinadas adjetivas, basicamente estamos falando de estruturas sintáticas, de orações que têm a função de adjetivo e iniciadas por pronomes relativos. Calma que vai ficar bem fácil para você entender, beleza? Olha só! Primeiro eu vou pegar uma estrutura simples e vou transformar em oração subordinada adjetiva para você entender. Presta atenção aqui! Se eu tenho a seguinte oração, vou colocar aqui ó, o político, político, corrupto, corrupto, não merece, merece, meu voto, beleza? Aqui eu tenho uma estrutura. O político corrupto não merece meu voto. Eu tenho um adjetivo aí, não tem? Tenho qual? Corrupto. O político corrupto, então, corrupto aqui dando uma característica política, beleza? Aqui eu não tenho uma oração subordinada adjetiva, eu tenho um adjetivo que está dando uma informação a mais para o substantivo. Mas eu posso transformar aí esse corrupto, esse adjetivo, em uma oração. Olha só! Eu posso escrever assim, ó. O político, o político que é corrupto, corrupto, não merece, não merece, meu voto. Meu voto. Perceba que aqui eu transformei esse adjetivo em uma oração, ó, que é corrupto, tá vendo? Aqui no caso eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Por quê? Porque ela tem uma função, ela funciona como um adjetivo. Essa é a grande essência. Pegou? Beleza! Agora que você entendeu, vamos entender aí a diferença entre orações subordinadas adjetivas restritivas das explicativas, beleza? Presta atenção aqui, ó. As restritivas, elas vão ter aí, basicamente, o sentido de restringir algo. Se eu falo bem assim, ó, O trabalhador, o trabalhador, o trabalhador, que é honesto, que é honesto, merece aumento. Aqui eu estou restringindo, utilizando uma oração subordinada adjetiva. Por isso que ela é o quê? Restritiva. Eu estou falando aqui, ó, o trabalhador que é honesto merece aumento. Isto é, apenas aquele trabalhador que é honesto vai merecer aumento. Eu estou restringindo o público. Por isso que é oração subordinada adjetiva restritiva, de restringir, beleza? Agora, a explicativa, Alex. Eu vou utilizar o mesmo exemplo para você não errar. Olha só, para você nunca mais esquecer. Se eu coloco assim, ó, O trabalhador, o trabalhador, Vírgula, Que é honesto, Vírgula, Merece, Aumento. Aumento. Aqui eu não estou restringindo. Eu estou apenas o quê? Explicando quem é o trabalhador. Aqui, no caso, dá para entender que todo trabalhador é honesto. Olha só, o trabalhador, que é honesto, merece aumento. Quando eu utilizo aqui, ó, entre vírgulas, eu estou diante de uma oração subordinada adjetiva explicativa. Porque esta oração aqui, ela tem apenas a função de explicar algo relacionado a esse trabalhador aqui, ó. O trabalhador, que é honesto, merece aumento. Neste caso, oração subordinada adjetiva explicativa, porque apenas está explicando algo anterior. Na de cima, não. Na restritiva, eu utilizo aí a oração subordinada adjetiva para restringir o público. Essa é a grande sacada. Você sabendo isso aqui, você nunca mais vai esquecer aí as orações subordinadas adjetivas, restritivas e explicativas. Beleza? Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal, desce um like, compartilha com os amigos. Até a próxima aula. Bons estudos e fique com Deus. Bons estudos e fique com Deus.